Você sabia que as crianças que aprendem música desenvolvem mais o cérebro? Vou te explicar. O sistema auditivo é o primeiro a ser formado, ainda na barriga da mãe. Isso permite que a criança já comece a identificar os sons do útero, a voz da mamãe e até a voz de outros parentes em alguns casos. O pequeno cérebro começa a fazer ligações e criar memórias. É por isso que a criança para de chorar quando ouve a mamãe ou quando alguém liga um secador de cabelo, aparelho que tem um barulho parecido com o do útero. Cada vez que o cérebro recebe o estímulo de um som, ele o associa ao que estamos sentindo. Você deve ter uma música que te lembre alguém ou algum lugar. Mas como fazer isso com bebês e crianças? Para estimular a criança, você pode brincar utilizando pequenos chocalhos, feitos em casa mesmo. Pode colocar o bebê deitado de bruxos e conversar com ele para ele te procurar. E até mesmo oferecer algumas latas em que ele possa bater. No futuro, esse estímulo pode ajudá-lo na expressão corporal, na coordenação motora, no foco, na criatividade, na memória e até na aprendizagem de matemática. Esse foi o primeiro episódio da série O Brasil de Frente para o Futuro, do programa Criança Feliz do Ministério do Desenvolvimento Social. Fique atento para ver e ouvir outras dicas. E além disso, faça parte do programa. Os nossos visitadores têm ótimas ideias para te ajudar com esse e outros estímulos importantes na primeira infância. Para saber mais, procure o CRAS da sua cidade ou acesse o site mds.gov.br barra Criança Feliz.